E aí, galera, tudo bem? Aqui é o Rodrigo Hética, tô aqui hoje pra falar sobre um assunto com vocês que sempre me questionam. Toda aula sobre arte grega, quando eu começo a mostrar as esculturas, as pessoas começam a olhar torto e falam... Precisava ser desse tamanhinho? Indiscutivelmente, esse é um tema que acaba chamando atenção, né? Porque o aluno tá lá, tá vendo as paradinhas, tá aprendendo sobre os gregos e de repente começa a ver aquelas coisas, né? Aquelas mixarias e começa a se perguntar diabos, por que era daquele jeito? Uma ou outra escultura? Ok. Mas quando a gente começa a ver que aquilo era um padrão, né? Que a gente começa a perceber que aquilo ali era quase que uma regra dentro da escultura grega, a gente começa a se questionar por que era feito exatamente daquele tamanho? Por que os gregos valorizavam um pênis pequeno? Qual era o sentido dessa sociedade fazer esculturas de pessoas com corpos esculturais, extremamente musculosos, porém, né? Com um tamanho dos membros, né? Digamos assim, menor do que o que a gente está acostumado, né? A nossa sociedade, ela é muito, digamos assim, falocêntrica. Ela valoriza muito o tamanho do pênis do indivíduo, né? E aí existem comparações, existem brincadeiras, existem eternas piadas com alguns grupos étnicos, né? Respeito, inclusive, do tamanho do pênis. E as pessoas ficam achando que os gregos talvez tivessem aquilo ali naturalmente. Mas não é isso. Aquilo ali é uma questão artística também. E quando a gente começa a pensar que aquilo ali é uma questão artística, o negócio fica ainda muito mais engraçado. Isso nos faz pensar também, né? Tamanho é documento? Isso importa dentro da arte? O que os gregos queriam dizer com essas coisas? A arte grega, ela valorizava muito uma questão da arte perfeita, da arte ideal, a arte idealizada, onde você tinha padrões regrados pela matemática, pela lógica, por uma beleza perfeita, algo que era extremamente organizado, restrito, simétrico. Os artistas, eles vão levar isso daí pra escultura, arquitetura, né? Você vai ver prédios simétricos. Isso daí começa a se manifestar no jeito que eles retratam também o corpo humano. Então, quando você começa a analisar a arte grega, no princípio, ela é muito tosca, ela é muito quadrada, é muito geométrica, porque, obviamente, eles estão pensando em matemática. Mas, com o passar do tempo, ela vai ganhando uma graça, ela vai ganhando uma suavidade, ela vai ganhando uma complexidade maior na anatomia. Os corpos vão se tornando cada vez mais perfeitos. Mas, como a arte grega, ela vai ao encontro do racionalismo, né? E ela se relaciona, muitas vezes, com a filosofia grega, e a filosofia grega, ela fala muito sobre razão, ela tá muito associada à lógica, ela tem que combater, de certa forma, a loucura. Ela não pode ficar solta, ela não pode ficar entregue. Um homem é que se deixa levar pelas suas emoções. Como eles vão representar isso na arte? A arte, ela vai tentar sempre buscar o racional. Ela vai tentar sempre buscar uma razão. Então, a anatomia, ela vai ser perfeita conforme era o corpo humano perfeito. Ou seja, mesmo que eu não tivesse um corpo sarado, malhado e tal, os gregos iam me representar sarado, malhado e tal. Porque, pra eles, isso era o padrão de beleza ideal. E eles vão seguir sempre esse idealismo. Eles sempre vão pro lado da razão e não pro lado da loucura. Quando eu tenho um falo, e esse falo, ele tá ereto, ou ele tá em alguma outra posição, de algum outro jeito, que não seja extremamente pequeno, infantilizado, eu tô levando esse falo pra uma questão sexual. Se esse pênis ereto, ele vai acabar representando esse homem que não tem controle, então, um pênis pequeno, infantilizado, vai representar esse homem que pensa, que sabe se controlar. Independente da situação, ele vai estar ali com essa sexualidade comprimida, ele vai estar ali com essa sexualidade reprimida e enclausurada dentro da sua própria racionalidade. Se a gente pensa na sociedade grega, os esportes olímpicos eram praticados nus. Então, essa questão de você ter um controle muito grande sobre as suas eleições dentro da sociedade, era interessante pra eles. Mostrava uma razão, mostrava uma racionalidade. Então, pra eles, quanto menor, era mais interessante. Inclusive, a gente tem uma lenda que fala sobre os filósofos gregos, que alguns tinham uma prática, uma técnica de reprimir o próprio pênis pra fazer esse pênis ficar menor, porque isso seria mais atraente pras outras pessoas. As pessoas olhariam um negócio pequenininho e pensaria, caraca, hein? Esse cara sabe muito, pensa muito, sabe controlar até os próprios instintos mais selvagens. Se a gente pega a mitologia, a gente tem um deus grego chamado Príapo, que ele é extremamente relacionado à loucura, ao descontrole. Ele é filho de Afrodite com Dionísio. Imagine, Afrodite é a deusa dos sexos, das putarias e tal, com Dionísio, deus da loucura, do descontrole, da bebida, do vinho. Tem um filho, esse filho é Príapo. Ela, inclusive, amaldiçoa Príapo e o condena. E olha só que interessante que é a condenação na cabeça dos gregos. A condenação desse deus era ter um membro, ter um pênis gigantesco que estaria em uma eterna ereção. Hoje em dia, a gente usa muito o termo Príapo quando a gente fala de uma doença chamada Priopismo, que é quando o cara fica com muito tempo em ereção e aquilo ali acaba se tornando uma coisa dolorosa na vida dele. Enfim, o nudismo foi praticado durante muito tempo lá na arte grega, uma prática que se estendeu também na arte romana, os romanos também faziam isso. A gente tem muitos exemplos de arte romana que tinham uma valorização do outro lado, eles achavam uma coisa mais heróica, mais brava e tudo mais. Mas o que aconteceu é que muitas esculturas gregas, elas sobreviveram até mais ou menos o século XV e século XVI, se tornaram extremamente populares dentro dos renascentistas. Os artistas do renascimento começaram a copiar várias esculturas gregas. Só que na mesma época, lá por volta de 1500, a gente teve uma reforma dentro da Igreja Católica que proibiu meio que esse nudismo nas esculturas e mandou colocar umas folhinhas penduradas na frente do pênis, uma folhinha de figueira. É engraçado que em algumas línguas essa folhinha da figueira era também chamada folhinha da vergonha, do pudor, que era pra esconder as partes. Alguns museus do mundo, pra não destruir as esculturas gregas e substituir por uma folhinha, fizeram algumas de metal, que eram amarradas na escultura. E durante muito tempo, as pessoas, inclusive, praticavam o roubo dessas folhinhas. Muita gente ia no museu e roubava essas folhinhas. Tanto que alguns museus europeus, eles começaram a soldar essas folhinhas de metal na frente dos pênis das esculturas. Daí só foi mudar, gente. Lá por volta de 1900, as pessoas começaram... Alguns museus começaram a deixar as esculturas mais livres, digamos assim, começaram a deixar as esculturas respirarem mais à vontade e as folhinhas foram, aos poucos, sendo retiradas. Mas acontece que em muitos lugares, inclusive, em alguns museus do Vaticano, as esculturas, elas não foram colocadas uma folhinha lá simplesmente. As esculturas foram castradas e acabaram sem pênis e no lugar só tinha uma folhinha. Tanto que tem uma anedota bem curiosa. Alguns museus americanos compraram algumas esculturas, algumas réplicas de esculturas do Vaticano. Em 1900, eles resolveram reestabelecer os originais. E daí algumas pessoas foram até a Europa para buscar os pênis que haviam sido arrancados das esculturas para poder restaurá-las. Eu não entendo para que tanta coisa, para que tanto pudor, para que tanta complicação nesse meio. Hoje em dia, a gente tem nosso Snapchat por aí, a gente fica trocando nudes, ator de direito. O que tem a esculturazinha? Fica lá como foi criada. Clique na folhinha da vergonha aqui do lado para revelar o meu último vídeo. E se você gostou desse vídeo, curta, compartilhe, se inscreva aqui no canal e também deixe nos comentários o que você quer saber sobre arte. Quais são as questões da arte que você gostaria de revelar também que você não gostaria que fossem escondidas pela folhinha da vergonha. Abraço! Eu também descobri quando eu fui pesquisar a pessoa tem uma ereção e os vasos sanguíneos eles não conseguem tirar o sangue do pênis e o cara fica andando para lá e para cá sem conseguir... Tchau!